A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros já escoltaram 1.200 caminhões para o reabastecimento da população em todo o estado desde o último domingo. Os veículos transportam principalmente combustíveis, alimentos perecíveis, ração animal, gás e insumos para o tratamento de água, itens que estão em falta por conta da paralisação dos caminhoneiros. Um balanço atualizado das ações executadas pelo Gabinete de Crise foi divulgado pelo governo do estado no começo da tarde desta quarta-feira. Mudou um pouco em função da postura inclusive dos manifestantes. Eles desde ontem, no final da tarde, eles começaram com umas infestações mais violentas, com obstrução das rodovias, que antes não acontecia. Chegou ao ponto de a gente ter que iniciar com o uso da força progressivo para a liberação. O Gabinete de Crise, criado pelo governador José Ivo Sartori, segue recebendo solicitações de escoltas de caminhões através de telefones fixo e celular, redes sociais e e-mail. As demandas são recebidas por servidores da Defesa Civil em uma sala localizada no Centro Integrado de Comando e Controle Regional da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. No caso dos combustíveis, a definição de quais postos estão sendo abastecidos é das próprias distribuidoras. A gente está aproveitando para fazer os nossos comboios por essas rodovias. Nós também estamos montando estratégias nas rodovias estaduais e avaliando a estratégia da liberação desses pontos de concentração que estão obstruindo uma ou outra estrada. É importante se alentar que a gente teve só obstrução temporária, a brigada foi ao local, atuou e desobstruiu.